Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora, direto da redação da TV Brasil. O óleo que atingiu o litoral do Rio de Janeiro no fim de semana é compatível com o material encontrado nas praias do Nordeste e do Espírito Santo. A informação foi divulgada hoje em nota pelo grupo de acompanhamento e avaliação. Militares da Marinha e agentes do Ibama já se encontram no local para fazer o monitoramento. Até agora não foram encontrados novos vestígios de óleo no estado do Rio de Janeiro. O governo vai enviar ao Congresso Nacional mais três propostas sobre segurança pública. A primeira delas já na semana que vem. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, os textos ainda estão sob análise. O que eu quero é que o cidadão de bem tenha como exercer o seu direito à legítima defesa, é só isso. Quem não quiser ter arma em casa, que não tenha, sem problema não. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o Bolsa Família. Presidente, o governo pensa em reajuste com a Bolsa Família? A gente pensa, havendo possibilidade, sim. O próprio décimo terceiro que nós concedemos é uma maneira de ajudar quem precisa. Agora combatemos a fraude incessantemente. O exército terminou a pavimentação do último trecho da BR-163, que liga o centro-oeste aos portos do norte do país. Os 50 quilômetros que faltavam já estão asfaltados. Mais de 500 militares trabalharam na obra. A rodovia é uma das principais rotas de escoamento da nossa safra agrícola. Pelas redes sociais, o exército comemorou a conclusão das obras da BR-163, já que os motoristas não vão mais precisar percorrer estrada de chão. Por telefone, o comandante do 8º Batalhão de Engenharia de Construção também destacou os benefícios do asfaltamento para o país. Ali na rodovia, trafegam diariamente cerca de entre 2 e 3 mil carretas bitrem. Então é uma trafegabilidade tremenda, é muito caminhão passando. Então agora isso tudo foi facilitado, porque não existe mais obstáculo para o caminhão parar. E a segunda etapa da obra está prevista para o ano que vem, com mais uma camada de asfalto na estrada. O atendimento odontológico no SUS vai receber um reforço de 36 milhões de reais. Ricardo Ferraz tem os detalhes. São mais de 36 milhões de reais para atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde. O recurso é destinado à aquisição de cadeiras odontológicas e outros equipamentos para ampliar o atendimento à população de mais de 2 mil equipes de saúde bucal em todo o país. A estimativa do Ministério da Saúde é a de que a medida beneficie cerca de 7 milhões de pessoas. O Programa de Saúde Bucal do SUS conta com cerca de 27 mil equipes compostas por cirurgião dentista e técnico ou auxiliar em saúde bucal. Cada equipe atende em média 3.450 pessoas. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!